As equipes do SBT estão acompanhando um velório coletivo que acontece nesse momento na cidade de Saudades, que fica no oeste de Santa Catarina. Diversas pessoas, vítimas, milhares ainda estão por aqui, o jornal está completamente lotado e as cinco vítimas dessa tragédia estão sendo veladas nesse momento. Daqui a pouco acontece uma missa em homenagem a essas vítimas e logo em seguida um sepultamento das cinco vítimas. Lembrando que esse caso aconteceu na manhã de terça-feira, um homem de 18 anos invadiu uma creche e usando uma faca acabou tirando a vida de duas professoras e três crianças de menos de dois anos de idade. Outra criança continua internada, o estado dela de saúde é estável. O autor desse crime, Bárbaro, ele tentou se matar logo após o crime e também continua internado. O estado de saúde dele é considerado estável, passou por uma cirurgia e já está, inclusive, sob custódia da polícia penal. O autor desse crime, Bárbaro, ele tentou se matar logo após o crime e ainda não se matar logo após o crime e ainda não se matar logo após o crime. O autor desse crime, Bárbaro, ele tentou se matar logo após o crime.